A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espera aí João, acho que está aí um voto da tua Espera aí, espera aí, já está Vai, 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 vai Bem, bem, bem Ei, a ganda de potiço Man Cala-te caralho Foda-se, mas alguém precisa de saber João, um belo a chegar Fazer aqui Uma aproximação João, com a sua dificuldade a tirar o peixe Foda-se, não dá? Anda cá a te atirar Desliga lá e deixa bem Agarra lá no peixe Está-te a ter a estratégia que se acabar Está bom Posso? Já está a fumar, há muito tempo Toma! Está-se para merda João, isto estava a fumar eu Estou porquê? Estou mesmo se eu vou matar Está-se a comuça E aí A CIDADE NO BRASIL Agora é o lançamento do peixe do Kilo Caso vocês não vejam, veem-me a amostra de entrada A aproximar-se valentemente Continua, continua Já está Estamos na barragem do Kilo A ver como é que se apanha as cigarras ao póper Vemos neste momento a póper do João dentro de água Como podem ver Este bonito exemplar A ser devolvido à água Em diferentes condições E agora vai saltar lá ao fundo Ali em cima temos o Sr. Murcela à pesca Caso não anota Aqui temos o Sr. Murcela à pesca Está a dar Está a dar Está de cutiçalhão Filmei esta merda Filmei Ah, não é assim tão grande Um peixe razoável 300 gramíteas Para a minha classe É só para verem que é mesmo o Marcel Filmei Filmei É só para verem que é mesmo o Marcel Filmei 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 Obrigado.